Obrigado a Scooby-Doo, queremos você sempre aqui. E pensando no Scooby-Doo, a gente pediu pro Jorge Lordello fazer agora uma coisa séria acontecendo no SBT. Tem um fantasma do SBT solto por aí. Aproveitamos que o Jorge tava aqui pra testar se a segurança dele é só pra esse mundo ou pro próximo também. Ele foi caçar o fantasma com o Murilo? Vamos ver, cadê? SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Uma das maiores emissoras do país, assim como um grande celeiro de talentos, tipo eu, que sou um gênio do humor. Mas, além de contratar gênios do humor, o SBT também esconde alguns mistérios. Por exemplo, esse antigo estúdio. Testemunhas afirmam ter visto um terrível fantasma aqui dentro que assombra os funcionários do SBT há anos. Cara, então, a primeira vez que eu vi um fantasma, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, velho. Quem é que tá aí? Oi, quer, você tá quase um cara, velho? Que? Nossa, boca, que viagem, hein, meu? Brincadeira sem graça, tô dando mal trampo, velho. Ver um fantasma desse jeito no estúdio, eu, cara, saí correndo e nunca mais voltei lá, velho. Tá louco, velho. Diz a lenda que durante os anos 80, um iluminador do SBT teria morrido de parada cardíaca depois de uma pegadinha do Ivo Landa. Ele morreu dentro de um estúdio e é onde ele fica até hoje, assombrando cada alma que ali entra. Guardelo, eu queria primeiro te agradecer por aceitar o caso e, segundo, como tu pretende resolver esse mistério? E eu vim preparado pra fazer uma super investigação, analisar provas, indícios, cada canto e recanto dessa emissora. Mas isso aí não vai dar muito trabalho, não? Ficar olhando tudo e tal? Se der muito trabalho, nós metemos bala no vagabundo. Ô, louco, moleque, agora eu gostei. Vou meter bala nesse bosta. Aqui, ó, acho que eu sei. Lordelo, tu acha que a gente tem chance de resolver esse crime? Murilo, nenhum crime nunca passou desapercebido aos olhos do doutor Segurança. Eu me sinto um pouco mais seguro agora, doutor, e pensando... Peraí, Requetes, que roupa escrota é essa, cara? Cara, eu comprei essa roupa aqui no carnaval, né? Eu tô pagando ela ainda, achei que era um bom momento pra usar ela. Vamos gravar, vamos continuar. Vamos continuar. Patético, velho. Bom, Lordelo, tu acha que a gente tem alguma pista onde a gente pode se basear pra tentar resolver esse mistério? Todo crime tem uma pista ou um indício. Mas eu estou observando aqui algo estranho e inusitado. Ei! Uma carteira. Uma carteira, isso é de fato muito estranho, hein? Nós temos que verificar com muita acuidade o que tem aqui dentro. Olha, essa carteira tem um documento. Um documento? RG, você conhece? De quem será? Meu Deus! É o próprio fantasma! Eu avisei. Olha isso, fantasma da Silva. É o canalha, Murilo. Estou sentindo o cheiro do meliante. Aonde? Ali! O quê? Tem razão. Droga! Ah, não, eu tô comendo, eu quero ir embora. Olha, Murilo, você tá ficando louco? Doutor, você tá com o doutor Segurança, porra. Vamos pegar esse cara. Ô, louco, bicho. Corre, corre, doutor! Corre, doutor! Corre, corre, doutor! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Isso, isso, isso! Ai, 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 ai! Cuidado, meu! São armas! Acabou a munição! Corre! Corre, doutor! Corre! Ai, 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 ai! Não, não, não! Não, não, não! Ô, droga! Obrigado, doutor! Caramba! Caramba! Ah, agora a gente vai descobrir quem é, hein? Miner é o lixo! Ah, ah! Miner é o lixo! O que você fez isso, cara? Porra, você nunca mais chamava pra gravar? Essa era a minha vingança! Se não fosse você, maconha e intrometido, e esse, doutor Segurança, eu tinha conseguido! Seus malditos! Nordelo, obrigado! Se não fosse por você, eu nunca teria conseguido resolver o mistério! Sem problemas! Até a próxima! Oi, 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 oi! Bonino, vamos embora! Temos mais um crime para resolver! Vamos embora! Não me deixe! Não me deixe!